Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Começar essa abertura aqui bonita concha Nem vi o nome, mas foda-se O sistema é assim mesmo Epa, não dá score, velho Pô, fiquei muito emocionado agora, hein Vamos lá, vamos lá Ui, ui Ih, maluco Ih, caraca Que verda é essa, mano É Cara, por um simples e rápido momento eu pensava que ia ser uma merda Não ia valer nada Mas fala aí, galera, tô de volta aqui com mais um vídeo no Endgame E eu estarei pra vocês aqui Ih, mano, um Neon Jetfall Isso aqui eu acho que vai ser velho demais, você não tá entendendo Pelo nome ter... Ó, eu achava que ia ser a... Ih, peraí Hum, está me subestimando, né Vamos ver como é essa porra, cara Peraí, mano Ó, ó Ih, ah, tá Saquei, mano Isso aqui é louco, hein Puta que pariu, mano Foi tiro de... Tiro de sniper, velho De AK-47 A foca perfeita para o combate Agora você vai, velhão Vamos, velhão É, entra Uh, mano O cara é um ninja gaida Uuuu Não, não, não Teve gravidade aí A gravidade deve estar aqui mais de zero, né Só pode porque Nem sei se isso faz alguma coisa na gravidade Oh, mano Oh, caralho Não, mentira, velho Puta que pariu Vai Vai, que vai na gente Ó, noob Ah, o quê? Ah, não, cara Não tem como, velho Peraí Vai, Leo Vai, Leo Stronda Chama Chama nesse gravar aí Vai, dá um mortal logo Isso pra dar sorte Você não tá entendendo agora Ah, não, velho Tem algum pacto Só pode Oh, agora vai Ih, mano Ih, mano Vai Ih Ih, cara O que vai ter agora? O que é isso? Ah, mano Não, peraí Ei, não Peraí, gente Vai, vai Eu acredito em você Eu acredito em você, mano Pô, não vai, mano Essa porra não quer ir Boa Segura Isso Agora vai, leozão Leo da bachada Pode crer Vamos lá, Leo Vira Ah, mano Leo quebrou o braço Não acredito, cara Fiquei pensando Com o gordo Eu acho que vai pra frente É, bom Eu não calpulei Ah, não tem que ler a gordo Tenta mais uma vez Porque eu achei engraçado Ih, mano Oi, cara Ih, mano Olha O gordo Ele baixa dos parkour Comeu tudo Ô, puta que pariu Ai, gordo Foi zoar demais Foi se subir Meu merda Aí, agora Não, pra você aprender Vamos certinho agora Vamos certinho Sem zoar Não, sem zoar, gordo Eu disse sem zoar Vai Puta que farinho Boa, gordo Uou, mano Sufi Ui Que delícia Não, não Volta pra lá Volta pra lá, amigão Isso Boa, gordo Fica de boa aí Fica de boa Aí, não disse que ia ficar de boa, cara Agora voa Vou com vontade Tem que voar com vontade, cara Vai Vai Vai, segura Segura Isso Porra, agora eu acho que vai, mano Não, vai não, velho Filha da Vai de novo, vai de novo Vai de novo Isso, isso Se joga, mano Vou, vou Ah, não, velho Que merda Já tô uns 10 minutos nessa fase, cara Você não tá entendendo Você não Eu vou mais zoar com o gordo Porque eu achei engraçado Ah, agora eu não vou mais, não Mais uma, mais uma Só pra zoar, cara Porque eu achei o gordo engraçado Os gordos são legais, cara Os gordos são legais Vai Olha É só no parkour Olha a bomba Olha, modo bomba ativado Ninguém pega ele, não No modo bomba No modo bomba ninguém te pega, né Bem que você podia ter feito isso, né Seu arrombado Boa Ah, não, cara Mano, esse negócio não vai, mano Foda-se Foda-se A física Não se aplica A massa desse gordo Com a gravidade Que tá sendo impulsada Nessa porra aí Não vai, mano É muito pesado Porra, chateado Vamos pra próxima Pra não gastar tempo Essa aqui se chama Spike Fall, né Vocês podem estar Notando o nome ali O cara é tão exibido Que botou até o nome E o que é isso, mano Porra, essas fases, mano Você não podia ser mais criativo Vai Ai, ai, ai Por um instante Eu pensava que eu ia morrer, né Mas eu 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 Acordei Bebendo cachaça Na verdade é dole guaraná É porque eu gosto de falar isso Pra as meninas acharem que eu sou Eu sou transudo Nossa, ele bebe cachaça Na boquinha Da garrafa É Mas é dole E está no sol Estou no sol Que bonito Uma bonita paisagem Eu vou até apresentar Pra colocar no fundo Da minha área de trabalho E pra fechar Com a chave de ouro Vamos jogar uma fase Que com certeza Vai ser uma das fases Mais fáceis Da humanidade O nome dele é The Wazer É The Wazer level É, manda o Wazer É É The Wazer É uma das fases Mais difíceis De ser fácil Sabe por que? Qual a dificuldade? Ah, viado Eu achava que ia ser Ah, mano Não Fiz aquela porra Dura pra nada Não acredito Não acredito Como assim? Não entendi Esqueçam, galera Que eu falei Há dois minutos atrás Não é que não é dois minutos Na verdade é 30 segundos Porque eu não sei Se é 30 segundos Pode ser um minuto Mas esqueçam Não me detei o Wazer level Mas É porque tinha lá Modo Wazer Está no modo fácil Ele tinha falado lá Sabe que era um modo fácil Mas não Winner? Não Eu não gosto do Winner Ah, loser Filha da puta Ai, de zoeira Não sei o que Por que você não me disse logo? O viado coloca lá Tá o Wazer Tá fácil Ah, tá safadinho você, né? Vamos de novo Mais uma vez Que agora Não Não Isso Isso Agora no Winner Vai, no Winner Não, volta Volta Isso Ah Que belezura Ih, cara Essa deve ter doído, hein? Pera aí Ah, não Pera aí Deixa eu escolher aqui Vou na forward, né? Que eu Ah, fodia de qualquer jeito Vamos Vamos nessa Ai Ai, que delícia Devagarzinho Isso Relaxa agora Não, volta Volta Volta, porra Isso Boa Quebra É bom que essa aqui também seja uma merda, né? E se fudeu gostoso Uou Olha o que temos aqui Um vida louca, né? Errou de... Olha, erraram duas vezes, cara Não acredito Não acredito Ih, mano Não tem como... Não tem como sair daqui Ah, eu sabia que era trollagem essa porra, velho Ui Vem Vem na ginga Não, vem na ginga Ah, mano Sabia Vai Vamos Isso Agora é pra correr, né? Pode crer Eu vou Go, go, go Ai, tá doido, mano Tem um cara aqui Ai, escapei Ih, meu irmão Esses blocos Não acredito que desse negócio dos blocos de novo Na última tinha pacto Eu não gosto desses blocos, mano Ah, ganhei Ih, ganhei já Quer cinco estrelas? Vou te dar cinco estrelas agora, mano Pode crer Ah, que pena Tem que logar, cara E eu não tenho nenhuma conta aqui E como eu tenho preguiça de registrar Não vou... Só na próxima Quem sabe um dia eu faço uma conta aqui Aí eu dou cinco estrelas Eu prometo, eu prometo Mas então é isso, né, galera Se você curtiu, como sempre Like, favorito Quer mais vídeos de Happy Wheels Deixa seu like, sua favoritada aí Que vai ajudar muito na divulgação Na avaliação do vídeo, beleza? Manda uma dica de jogo Ou comenta se você curtiu o vídeo Essa coisa e tal Ah, se você quiser, se comenta Se não quiser, você não comenta Dá isso Dá isso Se você não segue o RedeCame No Facebook e no Twitter Começa a seguir E se você não conhece o Papo RDS Não é o meu novo canal Vlog Vai aí na descrição Vai tá na descrição Clica E você vai conhecer o canal, cara Aí você vê Se o canal é bom Ah, nem gostei Pra se inscrever Pra se inscrever Eu agradeço muito E é isso Muito obrigado a você que assistiu Se eu te vejo na próxima Valeu e fui Bora, cara Não sei porquê Vamos tentar anotar aqui Será que deu defeito? Só mais uma vez Vamos causar terror aqui Vamos cá Vamos cá Não, volta Volta Caralho, mano E esse aqui Vai embora não? Já pegaram ali a mulher Cadê? Ah Será que você não ia? Nossa, mano Esse aqui comeu gostoso Vocês não estão entendendo Pera aí Vamos pegar esse cara aqui de carro Vamos ver se eu consigo matar o cara no carro Não Ficava lá Vou pegar o carro Vou pegar o carro Antes Eu pego o carro Ah, velho O tubarão é da estronda, mano Tá treinando na academia do Léo Caralho Essa aqui foi triste, viu? Puta que Ah, os policiais querem pagar de zoeiro, mano Os policiais querem pagar de zoeiro Ah, os policiais querem pagar de zoeiro Caralho O carro caiu em cima do mano aqui, velho Pera aí Vem aqui, mano Só pra você ter ideia Saca só o negócio Ah, já era Já era Não corre não Não corre não Olha aí, ó Ah, meu irmão Eu controlo os tubarões Você pode notar que o tubarão é um arquiteto, né? Nossa Que bonito Ele não quebra nada É um tubarão do bem Olha aí, olha Sumiu É um tubarão do bem É um tubarão do bem